Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo maravilhoso. Espero que vocês também estejam bem, né? Estou pedindo uma ajudinha aqui à Venance para me ajudar a fazer esse vídeo. Estou olhando aqui as minhas plantas, as minhas flores. Olha lá, Venance, que lindo. Olha ele também. A Venance está filmando as flores e está me ajudando aqui. Ele está tomando um chazinho para quem está olhando as plantas, né, Venance? Bom dia, meus amores. Olha a Venance me ajudando. Não é, Venance? Eu estou ajudando. Tomando um chazinho, olhando as minhas plantas. Fiz uma arrumaçãozinha aqui, meus amores, para estar mostrando a vocês tudo direitinho. Mostrando as terrinhas e substratos, as coisas que eu uso nas minhas plantinhas. para as meninas que moram aqui perto de mim, né, querendo comprar para deixar as bonitas mais bonitas. Está aqui. Essas daqui é da Orquídea. Essa aqui é a Rosa Deserto. E esse aqui é um fertilizante, né, maravilhoso. Aí eu coloquei aqui para estar mostrando a vocês. Aí eu fiz essa arrumaçãozinha linda. Né, Venance? Uhum. E pedi ajuda, Venance. Aí agora eu vou assumir o vídeo. Para estar mostrando umas coisas aqui a vocês. Vamos aparecer um pouquinho, Venance? Venance, está grandão. Quer não, Venance? Não sei não, também não. É, eu, Venance, eu não sei se eu começo o vídeo fazendo um plantio. Ou mostrando as bonitas. Eu resolvi fazer assim, mostrando as bonitas a vocês. Atualizando vocês como que estão as minhas bonitas aqui, né. Espero que vocês estejam bem. Que as bonitas de vocês estejam maravilhosas. E estou feliz da vida, porque o dia está maravilhoso, está refrescando. Acho que vamos ter chuvinha, se Deus quiser, né. Mas eu não aguentei esperar a chuva. Molhei bastante as plantas, limpei bastante, que bateu um vento muito forte. Fez muita poeira, né. E começou sujando as plantas, né. Eu falo que as plantas não podem respirar, porque tem muita poeira. Então, eu meti água em tudo. Meti água em tudo, limpei tudo. Pra mim já deu uma chuva aqui, né. Já está tudo lavada, tudo linda. Né. Lavei varanda, lavei tudo, gente. É muito bom, é maravilhoso. Esperando a chuvinha, pra poder a gente sentir tudo limpo, tudo bonito, né. Mas ainda não veio. Mas vai vir, se Deus quiser. A chuvinha vai chegar. E as bonitas, vai ficar mais bonita. Aí, eu preparei, assim, esse cantinho aqui, que é essas loucinhas do quintal. Eu coloquei aqui com essa chaleirinha, coloquei um chazinho, né. Pra eu tá tomando aqui no quintal, que eu gosto muito. E vim mostrar a vocês. Estou sem fazer vídeo. Não deu para fazer meus vídeos. Peço desculpa a vocês. Mas estou aqui. Atualizando vocês das minhas bonitas. Peço desculpa a vocês. É... Por eu não ter feito os vídeos, né. Mas eu vou fazer, se Deus quiser. Está tudo lindo, as plantinhas estão maravilhosas. Mesmo com essa seca, né. Esse calor, esse sol quente. A gente consegue manter as plantas bonitas, porque a gente trabalha muito, né. Olha o burguervilha, gente. Eu podei. E ele tá indo embora, ó. Tá subindo. Mas eu vou dar um jeito de prender ele lá em cima. Pra quando ele florir, vai ficar a coisa mais linda, né. Aí eu tive que colocar meu rabo de macaco aqui, descer minhas plantas que estavam lá no alto, lá nas ferragens, né. Porque o sol tava acabando com elas e muita dificuldade pra molhar, né. Porque a água, como tá fraquinha, quando você levanta a mangueira, a água fica fraquinha, né. Não aguenta. Então, eu tive que descer tudo, né. A minha areca está ficando linda, gente. Grandona. Veja a hora dela ficar linda, alta. Pra eu tá colocando orquídeas, né. Aí coloquei esse denfal lindo aqui. Na... Nesse bambu. Vai ficar lindo aqui na minha entrada. Olha como tá lindo os calados, gente. Tem calados saindo da dormece. Está linda, linda, linda. Ali é meu cantinho. O pé de amora com as orquídeas. Então, meus amores, vocês sentiram falta das minhas bonitas? Eu senti muita falta do carinho de vocês, né. Os comentários que vocês fazem aí pra mim, que vocês deixem com muito carinho, com muito amor. Eu agradeço muito. Como sempre, eu comento, né, nos meus vídeos. Que vocês... Para o tempinho de vocês para assistir os vídeos e deixar os comentários, né. Eu agradeço muito. Fico muito feliz. E vou retornando, se Deus quiser. E vou tá atualizando vocês. As minhas bonitas. Os meus cantinhos. Que eu amo fazer meus cantinhos, né. Agora mesmo, eu tava aqui. Lavei a varanda. E... Comecei arrumando o cantinho. Fazendo o... Colocando as minhas coisinhas como eu gosto. E tá assim, ó. Lavei tudo. O helicóptero está passando. É... Esse cantinho aqui, gente, está... Muito fechado. As plantas estão enormes. Ele está bem fechado. A minha tuberde tá caindo. Os galhos. Tá enorme. Lá em cima do pergolado tá enorme. Coisa mais linda. A gente quer deixar. Não quer tirar nada, né. Aí é o pé de uva. Tá pendendo ali. Eu tenho que colocar ele direitinho na madeira do pergolado. Aí estão todas assim. Está ficando lindo o meu simbônio rosa, que eu ganhei. Da minha amiga Letícia. Aparece, Letícia. Estou com saudade de você. Tem as amiguinhas que estão tão ocupadas que... Eu sinto saudades, né. Recomento. A gente conversa no WhatsApp. Mas, cada um com a sua correria, né. Muita coisa pra gente dar conta. Mas, estou com saudade de vocês. Aparece. Fazer uma visitinha. Agora o tempo está refrescando. A gente vai conversar sobre essas bonitas, né. Eu estou com bastante mudinhas de planta pra vender. Fiz bastante mudinhas. Aí, pras pessoas que moram aqui na minha região, né. Porque eu não faço envios, né. Se quiser dar um pulinho aqui pra estar... Vendo essas bonitas. A terrinha, né. Estou aqui. É só fazer uma visitinha, meus amores. Estão assim. Todas lindas. Trouxe orquídeas pra cá. Olha que lindeza. Esse lenfal branco bonito. Lindo, maravilhoso, aberto. Então, arranja aqui. Tem mais orquídeas junto. Que vai abrir. Está com a haste floral linda. Aí, está tudo fresquinho, né. Eu lavei tudo. Olha a bacia como está, gente. As aglaonemas estão crescendo. Estão ficando lindas, lindas, lindas. Uma lindeza de viver. Uma cor. Que coisa mais linda, né. Tudo que Deus faz é maravilhoso, né, gente. Impecável. Não tem comparação à beleza, né. Cada lindeza que a gente vê que Deus é de Deus, né. Então, eu gosto de estar sempre fazendo essas arrumações, né. Esses cantinhos. Sou apaixonada em cantinhos. Eu quero... Eu gosto de ter planta, ter vazinhos. Pra eu estar arrumando, né. É minha paixão. Então, gente. Comenta aí o que vocês acharam dos meus cantinhos. Das minhas plantinhas. Do meu sumiço. Pode dar bronca. É... Aí, coloquei os crochêzinhos. Os tapetinhos, né. Aí, eu amo, gente. Eu amo. Sou apaixonada. Aí, daqui a pouquinho, já estou fazendo um vídeozinho pro... Um relizinho pro Instagram, né. Vou postar foto. Eu também sou dessas. Eu amo. Amo estar exibindo as minhas plantinhas. Meus cantinhos. Sou apaixonada. Quem não é, né. Apaixonada por essas meninas lindas. Esses cantinhos maravilhosos. Vou mostrar a vocês a melhor aqui. Coloquei essa jardineira aqui. Com essas aglaonemas, né. Esse cafézinho de salão. Está tudo muito lindo. Olha aí o ar. Está tudo assim, gente. Joguei água em tudo. Está tudo lindo. Tudo cheiroso. Oi, Venócio. O quê? Não quer aparecer, não, Venócio? Está... Vai gravar, não, não. Faz muito tempo. Está tudo lindo. E também... É. Estou gravando da fé. Como que está tudo lindo, gente. Tudo cheiroso. As plantas estão lindas. Aí, esse rabo de macaco também estava lá pendurado. Esse rubi também estava lá. Eu tive que descer, porque o sol estava torrando. Aí, eu coloquei esse vasinho da suculenta. Coloquei esse ripsalos ali também. Estava lá em cima. Coloquei nesse cantinho para ficar lindo. Coloquei esse cachepô com essa diboia. Marmorata linda. As minhas roias estão lindas. Aqui, a desse pallet aqui. Da varanda. Olha que lindeza, gente. Já pensou? Isso cheio de flor. Está com uma saúde. Está maravilhosa. Pendeu um galinho. Subiu o galinho. Está lá em cima da prateleira. Eu tenho que ver como que eu vou fazer com ele. Aí, esse outro cachepô está com essa diboia mini aqui. Linda. Ela é muito linda. Aí, está penduradinha aqui. Olha como está linda essa bracena, gente. Está maravilhosa. Tudo lindo, né, gente? Deixa aí o comentário de vocês. O que vocês acharam do meu cantinho, das minhas plantas. Se estava com saudades. Olha que lindo. Meu pé de rosa branca. Nem dá para mostrar muito a vocês com lágrima de Cristo, com orquídeas muito linda. Minha camélia também está ficando linda. Uma árvore linda aqui. Pertinho da minha estante, aqui no meu pergolado. Está tudo muito lindo. É um orgulho, né? A gente fala que é muito trabalhoso a gente cuidar, a gente trabalhar com terra. Eu vou buscar saco de terra, saco de esterco, é pesado. Mas a recompensa é maravilhosa, né? A gente vê tudo lindo, tudo saudável. E eu amo fazer esses cantinhos, né? E o tempo refrescando agora, as plantas pegando chuva. Eu vou estar fazendo cantinhos dentro de casa também, né? Porque eu amo plantas dentro de casa. Mas dentro de casa, com essa seca, com esse calorão que está fazendo, eu acho maltratar muito as plantas. Não posso molhar como eu molho aqui fora, né? Dar aquela lavada nas folhas. Então, elas, né? O tempo refrescando, pegando chuva, aquela chuvarada maravilhosa que planta o substrato. Tudo de maravilhoso que a gente pode colocar em uma planta, Deus manda na chuva, né? Então, as plantas ficam maravilhosas. Então, assim que chover, que elas estiverem lindas, eu vou estar fazendo cantinhos dentro de casa, né? E vocês vão estar acompanhando como que vai ficar, tá bom? Vai comentar, vai deixar seu like, vai compartilhar, vai se inscrever no meu canal. Não vai, gente? Não vai, meus amores? E eu vou agradecer muito a vocês, de coração, tá bom? Comente aí o que vocês acharam do vídeo, dos meus cantinhos, do meu sumiço. Pode falar, pode comentar, pode deixar uma bronquinha. Tá bom, meus amores? Mas eu faço de coração pra vocês, desculpa do não estar postando, mas não deu, né? Mas tá tudo bem. Estou cada dia mais apaixonada nessas bonitas. Olha que lindo, gente. Que maravilhoso, né? Então, eu tava tomando, estou tomando, né? O meu chazinho de amora com rosa branca, que eu amo, que eu sempre falo com vocês, que eu ponho aqui do meu quintal, né? Eu seco as folhas, eu marro os galhos de ponta cabeça, logo seca, né? E pego a rosinha aqui, já tá ficando bem envelhecida ali no pé, coloco na sacolinha ou no depósinho. E faço o meu chazinho, né? É muito gostoso e é muito bom pra saúde também. Não é assim você fazer todos os dias, né? Não pode, que é um anti-inflamatório, então não pode. Mas, vez ou outra, é maravilhoso. Desinflama a articulação, né? Pelo menos em mim, eu me acho melhorar bastante. Desincha bastante, entendeu? A gente faz bastante xixi, que é maravilhoso. E eu super recomendo, sabe? Muito bom mesmo. Então, gente, minhas plantinhas estão assim. Está tudo bem aqui. Espero que vocês também estejam tudo bem. Tá bom? E peço a vocês, né? Que vai lá no meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva. Assiste meus vídeos, recomenda, compartilha, curte, deixe seu comentário, que eu vou ficar muito grata a vocês. Darcy Underly Plantas, apaixonada por plantas. Tá bom, meus amores? Peço encarecidamente a vocês. Me ajuda aí, me dá uma força aí, gente. Eu sei que eu não estou fazendo por onde, né? Que se eu quero ter mais curtida, mais amigos, eu tenho que estar mais ativa nos vídeos. Estou deixando de fazer vídeos, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Esse galão aqui, tá? Esse latão aqui, que meu marido vai cortar ele pra usar ali no corredor. É... No esgoto ali, né? Pra não fechar tudo, pra quando precisar mexer. Aí ele vai fazer tipo uma caixa. Por isso que ele tá aqui, né? Mas... Aí eu quero, preciso muito, né? É... Da ajuda de vocês, né? Pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos meus vídeos, né? Do meu canal. Se vocês curtirem, comentar, vai tá me ajudando muito. E eu, como sempre, agradeço muito a vocês, tá bom? Aí fica aí com as minhas lindezas. Peço que vocês dêem um pulinho aí pra tá conhecendo. Tá bom, meus amores? Eu vou tá voltando, vou tá fazendo plantio, arrumações. Tudo certinho com vocês, tá bom? E vocês me ajudando. Qualquer hora dessa, a gente faz um vídeo batendo papo. Tá bom? Tá bom? Deixa aí meu like, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração. Tenha um maravilhoso dia. Uma maravilhosa segunda-feira. Tá bom? Muita paz, muito amor. Beijão. Fui. Tchau. Tchau.